Alguns grupos indígenas no Brasil ainda mantêm o costume de tirar a vida de crianças nascidas com deficiências físicas ou por outros motivos, como a gestação de gêmeos. A prática, conhecida como infanticídio, foi debatida na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A índia Kanhu Hakká é da etnia Kamayurá, na região do Xingu, em Mato Grosso. Ela conta que uma criança que nasce com deficiência é tida como maldição pelos costumes da sua aldeia. Aos quase 5 anos de idade, ela começou a demonstrar sinais de distrofia muscular progressiva. Para sobreviver, segundo ela, seus pais fugiram da aldeia. Eles acham que a gente traz espíritos maus e maldições para a aldeia, então eles têm que tirar a gente para não contaminar a aldeia, para não prejudicar, então eles fazem isso para o bem da aldeia. Eles acreditam nisso. A tradição indígena, que faz os pais tirarem a vida de filhos com deficiência ou com algum outro problema, conhecida como infanticídio, é seguida em cerca de 10% das tribos indígenas, segundo participantes da audiência realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Para a deputada Rosinha da Adefal, que pediu o debate, a prática não pode ser ignorada e nem discriminada. Para ela, é possível modificar essa tradição e evitar que mais crianças sejam vítimas. E isso pode ser feito com políticas públicas, como a divulgação de cuidados básicos com a saúde e a adoção. Essas alternativas de como fazer os povos entenderem, essas políticas chegarem até eles, para que sem que haja nenhuma agressão à cultura, mas que a vida seja preservada. O representante da FUNAI pediu cuidado para não generalizar, pois não são todas as etnias que praticam infanticídio. E que a mudança tem de ser feita com a conversa e o diálogo, respeitando os costumes de cada povo. A adesão para uma prática tem que ser voluntária, tem que ser por interesse, por acreditar naquilo, por adesão, não por imposição. Tem que ser junto com eles, tem que ter respeito à forma como eles organizam o pensamento, as ideias, o entendimento do mundo.